O que você acha? O que você acha? Não estou na travessia ainda Não estou na travessia ainda Hã? Estou na travessia ainda Eu não fiz... quase não fiz missão Eu posso te levar para a cidade se tu quiser Posso te levar para a cidade Posso te levar o telefone na cidade tu pega o ponto, se você quiser andar tanto eu vou ver, mas qual a cidade que é? lá no Cad Bardo lá? eu tenho todos os pontos, eu tenho também, eu tenho tudo eu já dei pelo mapa inteiro é, não tem esse raiz subterrâneo, não tem vai subterrâneo lá no barco da senda aqui lá na esquerda esse barco é aqui ó tá, eu vou ali vindo lá tem ferreiro aqui? ah, tu já fez essa espada aqui em baixo? cheguei, cheguei então cheguei, tem um negócio pra tu fazer aqui em baixo nossa, eu tenho muito número máximo de missões secundárias provavelmente a gente vai ter item pra upar isso tudo um item que tu pegou e tu, porra pra que que saiu essa desgraça? dá pra gente entrar aí também, gente tem uns altarzinho pra tu upar aqui ó pode upar tudo eu peguei também não ah, mas peraí, eu acho que isso aqui é só pra mim porque eu sou druida, não sei, deixa eu ver não, acho que eu ia pra ti também é que a história era da druida que eu fiz aqui pra... não consegue clicar aqui? não então... não tá vindo ninguém pra fazer missão aqui dentro? tem que fazer a missão então ah, então isso aqui é meu então alguma missão só de druida não aparece secundária aqui em cima? não aparece secundária aqui em cima? raiz subterrânea é então, pode ser deve ser isso aí tu faz a missão aí tu vai falar com a mulher aqui aí tu libera aquele otário quando tu chega de cara tu não consegue mexer nele tem que fazer a missão eu não consigo pegar mais missão secundária é ai é é eu fiz algumas tem como Nossa, tem um monte. É doçalho. Olha, tem um amigo que está secundário para fazer bem perto. O nome dela é... Uma sombra profunda. Vamos na principal então. Principal é aqui, a travessia. Não é aqui embaixo? Aqui na esquerda? É escuridão disseminada? Ah, é travessia. É que ele é do ato 3. Ah, tá. Vamos ali então. Vamos ali embaixo no Ielesna. Lá embaixo da missão Ielesna é o nome do portal. Ah, se der. Vamos ali no portal. Eu acho que ele vai destruir o bicho aqui. O boss. É, tem um novo. Só deixa eu ir nesse ferreiro aqui que eu vou desmontar os negócios. Vai matar ele. Vai destruir ele. Não só vai matar, como vai destruir. Ah, este maldito frio me arrepia até a alma. Mal posso esperar para sair daqui. Os cavaleiros nos ensinaram alguns truques, o que tem sido útil. Mudei uns equipamentos que tem que aprimorar. Tem uns que eu já consigo botar 4, mas eu não quero usar agora. Porque eu quero usar na hora certa. Agora é marcado. Não na cidade. Ela falou para um menino, ela foi lá, falou para o manchelo e tal. O que? O meu marcou de turba. Eu gosto de turba. Eu não estou pronto ainda. Preciso de mais nada. então eu gosto aí. Fokus... E aí, o senhor? Essa é a sua aqui dentro de tudo que está formando! Ninguém vai chamar dero mas. Não escolhemos, ób Mus Cl우� in sugint преступos eketas. Diferente! Diferente pra trás! tweetos pe守ão e Brítica da história! Vamos! O que é isso? É que tem tanta coisa acontecendo aqui, tem um foul-out pra fazer isso. Vai sair o foul-out e tem um inimigo, os outros que eu sei que estou tentando pegar a chave lá. Vai sair de... agora dia 26, o tempo que é de navio lá, não sei se vai dar. E o devs também. Eu acho que o Dragon's Dogma vou deixar esse escandinho. A mesma coisa que aconteceu lá no outro lado. Caraca, essa missão aqui é muito no início. Lembrei. É... Fui lá na mãe dela. Não estou pronto. Ela vai matar o dono. Ela vai pedir a bênção e ele vai matar o dono. Ela vai pedir a bênção e ele vai matar o dono. Ela vai pedir a bênção de um padre pro anjo? Hum... O que estava lá com a mãe dela? Não, aquela era... não era. Era o Boss aqui, lá naquela parte. Eu acho que... não... Não, eu acho que não deu aquele vídeo ainda pra mim. Eu lembro que saí dessa conta. Explicarei no caminho. Não, eu não preciso de mais. Não, eu já tenho dois aqui. Preciso de mais. Não, eu tenho um trem. Ah, eu estava falando, esse bot é um instrumento especial, que vai lá de uma saída. É, eu já matei ele. Aham, eu matei fácil. Porque eu fiz a mesma coisa. É, ele aumenta ele, mas eu acho que vai ficar fácil. É, ele é assim. É por aí? É por aí. A descrição de Ratma do ritual era difícil de entender. E as anotações de Elias não estavam muito melhores. Mas acho que sei como falar comigo de novo. É, aqui é tudo levante de noite... O que é esse negócio que eu estou apertando aqui, tu sabe? É o negócio que o chão eu estou apertando. Ah, tem que matar ela agora, deixa eu matando É, naquela parte que aparece a mãe dela, tava escrevendo as paradas com o sangue no chão e já matei Aliás, não foi nem ela, né, foi os bichos que ela me mandou Quanto será que vai demorar pra sair um diabo agora, né, cara, vai demorar mais uns 10 anos Posso ser salva de meus próprios erros, este corpo é só uma casca, meu espírito tem que seguir adiante E você tem que me deixar ir Mãe, não, eu preciso de você Precisa seguir em frente, pombinha, sem mim, mas posso ajudá-la uma última vez antes de partir Você tem a benção divina Seu sangue é a chave necessária É, uma forma de bloqueamento, mas até aí a gente passa Caraca Neirelle, você foi tão amada Mãe 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 Tão Mãe Não Mãe É. Algo Mãe Paige Tão Que Mãe Mãe Tão Ah, da Na Se Mães Desse. Não é puto, claro. Você é o último a visitar meu Sacrário. Mas, da mesma forma que eles... Caos... Que isso! Ful... Eu não tenho sorte. Preciso de mais tempo. Começou em sonhos. Eu vi imagens expulsadas no fim de São Paulo. Preciso destruir os tumores para prosseguir. Eu vi. Não consigo mudar o diabo. Eu vi. Eu vi. Eu tô com a Shiguri aqui na live Ele bota sozinho, eu acho Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo Um barulho, um barulho Um barulho Um barulho Um barulho Um barulho Eu preciso de mais tempo Um barulho Um barulho Pra onde que eu fui? Tá Oh No Eu tô me Eu tô fazendo um echo pra te errores Eles............ esta dando um echo genocide $$$$$ $$$ $$ $You Não é? Não é? Não! 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 Preciso de mais ninguém! Eu não estou pronto ainda. Eu preciso jogar isso. Eu preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. É, tem outro caminho lá embaixo separado. É, aqui embaixo ia dar problema. O rato, eu acho que ele está morto. Tem que observar aqui. Eu estou muito ruim de... Eles precisam perguntar. Eu estou fazendo... Preciso de maestrinho. Eu não estou com ele. Eu não estou com ele. Então eu não fiquei os rotões do inferno. Era apenas uma questão de tempo até quem Nath descobrisse o que eu tinha feito na grécia e exigir a chave. Eu não estou com ele. Eu não estou com ele. Aleluia. Eu preciso de mais tempo. Não é possível ouvir. Eu vou baixar um pouco aí. Eu não estou com ele. E não, eu não estou batendo Eu não estou batendo Eu não estou batendo Eu estou batendo . . . . . . Alô? Ah tá Não, não, não... Eu... Na Live eu acho que não tava saindo Na Live . . . . O que você precisa entender é que quando eu obtiver a vitória no inferno, o paraíso celestial me receberá de volta, no lar a que pertenço. Não precisamos mais que seja esse. Estou sendo seguido. Outro para matar o bicho. Está com uma esquiva ou duas esquivas? Acho que vai ter mais esquivas. Até mais. Estou indo para quem está aqui e vai ter mais um dos dois com quem estava aqui. Estou indo para o bicho. Nós temos um dos dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É a mente do cara, do autor com umas falas desse empregador, que desenha, tá ligado? Tá louco A cabeça do cara deve ser meio doido O cara deve pensar, pô, vou lá desenhar a Lilith ali, aí sai um capeta desse Eu não tenho esse tipo de imaginação, né, Paulo Capetinho, cara Tá, se quiser a gente pode começar a fazer o... É viajar rápido, né? É, vai virar Vai virar Fazer o que? Ah, um beijinho Não, se quiser fazer lá Não, não serve um barulho Uh, a história tá assim Não, mas o meu negócio nem... a história até eu...